Música Bom dia galera, vou abrir um vídeo aqui no Ceará, na BR-122 Na cidade de Forquilha O celular dela fica... Vai ficar escondido dentro da gaveta Vai ficar dentro da gaveta Eu esqueci, ensinei tudo pra ela Aí esqueci de falar pra ela Olha aí, ó, onde foi cair Pra ela colocar o celular O outro que ele tinha agora O celular no bolso Porque o celular... Eu botei a etiquetazinha com o nome dela Não, não, não Não, 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 escrevi Olha, minha velha Tinha um lá na ponte, outro aqui, ó Até que essa BR pra ser... Pra ter muitas curvas Não tem muito... Tem um pouco acidente É, não tem muita cruz Igual nós vimos na 304 É, mais uma cruz É, mais uma cruz Mais uma cruz, rapaziada É muito acidente Não, e ele toma a pista todinha A moto é mais larga Porque é uma carreta A moto é mais larga Porque é uma carreta Ele fica no meio, no centro Aí, o motorista de carro e carreta Tem que desviar pra... Só mesmo Só mesmo o Edilio pra tentar esse pessoal Só o Edilio mesmo pra tentar ultrapassar esses motoqueiros aqui É, motoqueiro Nas capitais ainda aparece o motociclista Aqui é motoqueiro mesmo Tem que fechar disso E aqui, eu não sei... Olha, Pedro Atenção A região É uma barragem Eu não sei se é uma barragem ou se é uma... É uma barragem 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 Não, ar-condicionado sem ter mais Outra coisa Eu não vi É... Esse aqui é... Santa Quitéria e Sobral Mas eu fiquei meio... Eu queria... Ah, não Mas não pode ser, não Porque Santa Quitéria que eu tô falando Ela é... De perto De perto 36 km Chegada às 13.11 da tarde Perto do litoral Maranhense Eita, tô muito rápido aqui nesse buraquinho Ah, bala Ah, rapaz Entrei na segunda A direita Depois Vire à direita Com o cálculo da rota Espera Espera Espera, madame Espera, madame Prevare-se para virar a esquerda Vamos ver Uma olhada no mapa aí E eles chorando ali Mas se é PM Por que tá levando minha moto Oh, Sobral Tá, o que que você quer ver? É porque a gente tem que passar por fora de Sobral Pra já chegar Fora de Sobral Ah, sim, sim Você disse por aqui, né? É, tem que passar por fora É, só seguir dentro 403 Pra chegar em Luiz Correia Só seguir dentro Grid 415 Na cidade de Forquilha Estado Ceará Após 300 metros Vire à esquerda Na rua Maria Nazaré da Silva Não sei o que é isso Dobre na primeira À esquerda Na rua Maria Nazaré da Silva É, você quer saber a minha opinião? Não Você quer saber aqui? Ah Se eu vou pelo seu Ou eu vejo os meus aqui? É, indo pra Sobral A gente não vai passar Por dentro da cidade Mas é pra fazer isso Isso aqui é O que é que é isso aqui? Olha, coisa bonita Rapaz, se sair por uma trem Vamos ver Essa coisa é do governo Só pode ser Vou desligando por aqui Mas na frente faço outro vídeo Beleza? Um abraço Ok Ok Tchau, tchau.